Quanto barulho Antes de sair Você não tem cabeça pra pensar Nas coisas que diz sobre a minha vida Ficar todos os dias olhando TV Se não é um jornal É novela das sete Tudo isso é irracional Quando ela diz que vai embora Tudo isso é irracional Quando ela diz que vai embora Eu entendo você 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 Tchau.